Hoje fomos a um restaurante que na qual consumimos 4 reais e as condições eram essas, o arroz era bem esse. E você comeria isso? Acompanhe o vídeo, vamos! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Olá pessoal do canal Conheça Moçambique. Para quem não me conhece, eu sou Dilma Ibrahimu e falo de Moçambique. Pessoal, hoje vou vos levar aqui a um restaurante que na qual você só pode gastar 4 reais. Com 4 reais você pode comer, degustar e se sentir saciado. Mas, calma aí, nós não estamos falando de restaurante... Ai, 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 veja só, estou no mercadinho aqui. Eu não estou falando de restaurante que você pode chegar lá e se impressionar, admirar as coisas, a qualidade de higiene. Não, calma aí. São restaurantes precários, má qualidade de higiene e vamos degustar lá e vamos ver que nota nós vamos dar a essas comidas aqui do bairro. Estou no mercadinho e já estou aqui com o meu convidado de hoje, na qual nós vamos degustar esta refeição. Então, normalmente ali nós vamos ter acesso a arroz, feijão, acredito um pouco de salada. Então, neste mercado aqui você pode encontrar de tudo, né? Homens vendendo, homens revendendo, comendo ou querendo contratar serviços, né? Não sei o que é tudo de serviço, mas você pode encontrar de tudo aqui. E, primeiro, apresentar-vos aqui o Helder da Costa, que vai fazer a companhia, vai pegar textos, vai gravar comigo, vai filmar. Assim como ele também, vai comer também, vai degustar da refeição. E estamos aqui meio-dia, então considere esse meio-dia que nós estamos aqui a queimar console. Deixando o seu like aí, porque é muito importante para nós. Ativando os sinos de notificações também, que é extremamente muito importante. Porque se não fizeres isso, nada será bem útil. Helder, está preparado para degustarmos aqui a comida de R$11,00? Mostra aí. Muito preparado. Não, para eles são R$8,00. São R$8,00 para vocês. Para nós são R$100,00. Já. Agora já estou a perceber que não vale nada aí no Brasil R$100,00. R$4,00 para R$100,00. Já, é muito. Nossa moeda está desvalorizada, né? Então, por essa razão, que você pode ter uma nota alta aqui de R$100,00 e no Brasil só valeu R$8,00. Mas, vamos a esses lugares aqui, na qual vocês vão ver. O mercado está assim, né? Consegui entender? Helder, você pode começar a me levar para o restaurante e perguntar a comida. Vai pedir o arroz ali e tal, mas vamos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Mas, pessoal, é o seguinte. Vocês vão ver comigo onde nós vamos comprar a nossa refeição. Porque é um local no qual nós estamos... Mas, é onde? É onde? É onde? Eu achei que fosse lá. Achei que fosse lá. Mas, não é lá onde eu penso. Acho que é um lugar bem favorito. Onde o restaurante aqui está fechado. É onde esse cara muitas das vezes come quando não cozinha em casa. Hoje está selado. Hoje não há serviço. Agora, vamos ver a um ou outro restaurante. E há muito comércio aqui. Há muita comércio. Temos uma mamana ali a cozinhar ali. Temos uma mamana, né? Uma cena tipo para sober, tipo para descozinhar assim. Ah, normalmente. Então, vamos. Uma mamana ali pronto. Mas, vamos comprar lá? Não sei. Vai depender. Vai depender. Vai depender. Então, estou com... Temos aqui, temos ali. Normalmente, no restaurante, nós precisamos comer. Então, aqui está só fazer a caracata. Vamos lá ver ali. Vamos lá ver aqui. Onde vamos comer. Mamã. Arroz. Ela está fazendo a caracata ali ainda. Posso saber? O arroz está aqui. Vamos ver. Então, uma delas aí. Aí devia. Para poder ver. Já. Arroz, como que é? Feijão. Com salada. Com peixe frito. Total, quanto? Salada, cinco. Salada, cinco. Quarenta e cinco. Cinco. Broma, 35, 40. Agora, Hélder, qual a ideia? Ficamos aqui? Vamos sentar aqui e comer. Para onde é? Então, pessoal. Nós vamos ver aqui para mais privacidade. Parece que já está um pouco. Temos peixe, tal, salada. Temos uma cima também. Uma cima também. Então, o ambiente está assim. Muita gente está lá. Chima da caracata. Como é duro. Que irá andando mais? Levanta e cinco, 40. 40, 50, 40. Não é mais Sarah, não é? Não, não é? Não é? Não é circulá丑ido aqui. Não é? Não é? Não é? Não é? o pessoal é o seguinte, nós estamos aqui no mercadinho, para quem conhece Natalaporto, o mercado Andriza, Andriza ou Andriza? Sei lá o nome, então o pessoal aqui normalmente ela se alimenta com coisas na humildade, muito, digamos, eu não quero falar mal, mas devemos levar em conta que a higiene é uma das coisas muito melhores para nós mesmos, então nós estamos tentando fazer o possível de encontrar aqui a comida que vai nos proporcionar e encher bafo, independentemente da higiene que nós encontramos lá, ou da qualidade da comida, nós vamos provar e depois vamos dar nota, que nota vamos dar a essa comida, se nós avaliamos ou não, então basicamente está virando uma moto e não vai se ouvir nada, então nós vamos sair e tem muita gente também que consome esse tipo de alimento, e vocês ficam ligados, nós vamos levar o nosso prato com 4 reais, o que você pode levar a esse mercadinho, eu não sei se é muita comida ou pouca comida, ou vai faltar proteína, ou vamos ter proteína, eu não sei, mas o importante é que nós vamos consumir essa comida e vai ser muito importante para vocês verem e registrarmos o dia-a-dia do moçambicano, porque depois daqui nós podemos visitar um dos restaurantes mais chiques, para mostrar como é a coisa lá, porque começamos do mais humilde para o mais chique, e vocês vão nos acompanhar nessa nossa roda, nessa nossa rodagem dos vídeos que nós estaremos postando aqui, e se você está gostando desse conteúdo, te peço mais uma vez, deixe o seu like e vamos mostrar a comida na qual nós vamos consumir. Então viemos no outro lado aqui, que o restaurante é mais, acredito que é um pouco mais profissional, outros lugares aqui são bem fechados, e aqui desse outro lado aqui é basicamente um pouco mais correto, essa é a outra via aqui, é na qual as pessoas movimentam-se, lá tem uma estrada principal, e nós pretendemos chegar aqui para vermos se podemos encontrar algo que podemos comer né, é uma comida acessível, mas acredito que muitos relatos dizem que aqui é um restaurante mais caro, não dá uma mão vamos lá confirmar, vamos lá confirmar, deixa ela pausar aqui e falar com a dona, como é que é mesmo? Olá dona, como é tudo mais? Arroz quanto é? Arroz de 70 metros. Vem com o que? Não está pronto, mas basicamente costuma vir com o que? Arroz de 70 metros. Arroz de 70 metros. Arroz e salada de repolho, basicamente. Arroz com carne, 90. 90. Arroz com mais outras coisas lá? Peixe. Peixe. Esse de peixe também é o mesmo, 70. 90. carne e peixe é 90. Ah ok. Tá bom, enquanto cozinha, nós estamos aqui. Não aqui, um pouco lá fora, porque aqui está um calor. Foto, é o seguinte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, acabamos de largar o nosso restaurante mais favorito aqui e eu estava perguntando os pressários, não é? E nós queremos só gastar basicamente quatro reais e ali está um pouco mais caro, não é? Ali está um pouco mais, e aí, motoqueiro. Então, eu estava dizer o seguinte, esses nossos homens aqui estão nos acompanhando e ali a comida está bastante cara. Um prato só, o mínimo do preço, são 70 metros de caixa que equivale a seis reais e nós não queremos gastar seis reais, queremos só gastar quatro, é quatro reais. então vamos àquele nosso restaurante, a meta é gastar só 4 reais, vamos comprar a comida, vamos degustar com os demais participantes que estão aqui neste vídeo e é isso, vamos lá, Hélder, não temos como, só devemos gastar 4 reais, então Hélder você vai se pronunciar para fazer o pagamento, vamos pegar a comida e vamos procurar um local, porque ali parece que o ambiente não está tão bom, vamos procurar um local para comer, não sei se vamos em casa ou vai ser aqui, não sei, mas vamos procurar local, é isso, porque aqui é no restaurante, não podemos levar em casa, então vamos, então voltamos o nosso local de antes, mamá Haya foi lá aqui, na bola, preparando salada ali, Hélder, o ambiente, aqui você pode também comprar a água para depois da refeição, porque aqui no restaurante você não cruza a água própria, gelada você não cruza, então você compra água com esses meninos que vendem aqui, depois quando estiver a consumir, podem comer, e pessoal, quero vos mostrar uma coisa tão interessante, aqui, vamos lá, acabou ele, Hélder, você já comeu fava? Gosto, gostas? Gosto muito, preparar com o que? Pode comprar para mim? Ah, mas o próximo vídeo, vamos fazer o próximo, preparando algo que não existe no Brasil, mas isso vamos comprar, vamos preparar lá em casa, feijão agora, oh vira, salada, não vai né? Ah, pega aqui, Helga, ah, nossa, a refeição está pronta, vamos lá aí, puto, vamos lá aí, puto, os banquinhos, temos os putos, ó, desculpa meu irmão, se eu te pisei, salada, aí é quanto, total? Sei lá, talvez são 40 metros, 40 né? Ah ok, agora chegou a hora de degustar o arroz aqui, aqueles nossos famosos, vamos chamar, e Hélder não, Hélder, já estão lá, já estão ali, já ficou lá, pessoal, é isso que vocês estão vendo, vamos degustar, já já vamos deixar a nota da refeição, vamos ver, bom, já acabamos toda a refeição, vocês conseguem ver, independentemente do local, nós comemos e acabamos, ah, que nota dá a esse restaurante hoje? A comida estava boa, então eu dou nota 8, nota 8, agora com relação ao lugar, esse tipo de lugar é assim né? Ela cozinha muito bem, ok, então pessoal, o lugar é esse, precário, sem muita higienização, eu comi a comida estava bastante boa, sabe, 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 que nota, que nota eu vou dar a essa refeição? Pessoal, eu vou dar a minha nota, eu vou dar a nota 9, pelo esforço das mamães, ah, pela comida boa, por mais que o lugar seja precário, eu gostei bastante, não é por acaso, nós acabamos a comida, então, ah, se você gostou desse vídeo aqui, eles devem fazer o quê? Ativar o sininho, e não se esquecer de se inscrever, e dar um like, essas são as coisas, oh, temos um vendedor aqui de amendoim também, ah, fala lá, qual gargão é isso? E aí, não fizemos o pagamento, olha, ah, vi lá, esqueci o pagamento, vamos lá fazer o pagamento aqui, havia esquecido, então vocês vão ver, nós temos 8, 8, oh, na ranta roevo, E aí, olha, troco, pão aqui na ranta roa, nem, zyas, Mi cara, o guanto, comemos 45, 40, ok, meEM,ζame 35, mais salada de 5, já, isso, estamos aqui para fazer o pagamento que são basicamente R$3,50 é isso já tivemos o nosso troco aí quer mais pagar? quer mais? não, já pagamos lá então pessoal então é isso pessoal, se vocês gostaram deste vídeo aqui, tchau tchau até o próximo vídeo e fui a próxima vamos experimentar com pelo menos um restaurante de R$20 ou R$40 vamos a isso, tchau